Ah, deixa eu me preparar mentalmente, porque espectar o Arzoni solo é uma parada que, mesmo assim você tendo preparado, é, 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 eu não tenho nem como explicar, só vamos. O último vídeo de espectando eu joguei literalmente a metade da partida, eu tava indo bem pra caraca, pena que, é, esse daqui eu vou tentar morrer um pouco mais cedo. Olha aquele PNGzão lá no fundo, nada a ver, mano, o gráfico tá parecendo Roblox, quer dizer, até Roblox já é melhor do que isso, não vamos zoar o joguinho, porque é muito bom, ah, calma, tá, eu ainda não perdi nenhum gulag nesses vídeos espectando, então, deixa eu tentar me manter invicto. Ele já taca o stun, mano, na moral, eu cansei de stun, velho, eu taca essa desgraça e mato o cara, porque eu, tá, eu pensei que eu tava com a pistolinha assim, automática. Sério, mano, stun tinha que ser removida do jogo, sei lá, fazer o, ah, ah, não sei, mano, não sei, é, é muito apelão, cara, muito apelão, na moral. Vou ficar aqui no Superstore, geralmente eu faço isso, e tentar não jogar metade da partida, né, morrer logo de começo, vou pegar o procurado aqui. Mano, eu gostei pra caraca daquele último vídeo, velho, mas esse daqui eu vou tentar morrer o mais cedo possível. Então, eu vi um carinha aqui em cima já, eu vou tentar morrer pra ele, ele tava deslizando igual louco, mas eu não sei se ele é tryhard, gente. Tá, ele já sabe que eu tô aqui, tá, tá ali, não vai atirar não, hein? Oi, oi, nossa, eu acho que nem se eu tentasse matar ele eu matava, na moral. Caraca. Ô, meteu a fuga, como assim, hein? Tinha outro cara ali em cima, ele ouviu atirando, né, na verdade. Nossa, tá, era pra esse carinha aqui que eu queria ter morrido, Não, mas acabou que deu no mesmo. Como ele vai? Nossa, esse daí tá cracudaço, mano. É louco, maluco é o Tony Boy. Igualzinho. Mano, ele tá tomando o olé do gorjinho verdinho, aí sim. O cara tá lá em cima, ele tá achando que tá aí embaixo. Sei lá, mano, valeria mais a pena ele sair daí de dentro, comprar o loadout, que ele já tá com dinheiro. Aí ele volta e mata o carinha. Se pá, ele faz isso, se ele não morrer antes. Ah, ele vai fazer isso. Ah, como eu queria poder jogar Warzone solo sem... Tá com o meu jogo a 30 FPS, cara. Isso é top demais, na moral, fazendo vídeozinho. Beleza, né? Deixa eu ver se ele vai pegar o loadout ou o... É. O bom de cair ali na Superstore é que sempre cai com uns carinhas assim, que sabem jogar bem. E esse daqui tá um pouco acima da média, pelo que parece. Mano, o carinha é o Tony Boy puro. Sei louco. Até a classezinha tá igual. O James Key FPS. Tantag do Orochi. Aí sim, velho. Vai pegar o carrinho. Será que ele vai enruchar de novo no mesmo cara? Amaricou a caçada, né? Vocês estão acompanhando as Olimpíadas? Eu nem sei nem onde que tá passando. A única coisa que eu sei de bom é que a Fadinha, eu acho que pegou prata, né? No skate. Virou a mexeu, eu sempre falo de skate aqui. Faz bastante tempo que eu não ando já, por causa da pandemia e tudo mais. E das lutas greco-romanas lá, que estão mais 18, com os caras cutucando o piruzão do outro. Ai, eu tava olhando o Twitter, né? Que engraçado, mano. Na moral. Esse é o carinha da caçada? Eu acho que é, né? Até agora ele tá com o movimento top, mas... Nossa, o que que ele fez aí? Nossa! Deu nem tempo, mano. Na moral. Hã? Ué, velho? Ih! Meu Deus. Será que... Eu não acho que esse carinha ia ser hacker, porque ele tá com um level bem alto, né? Mas eu não sei. Ele tá dando umas paradas estranhas. Ou então ele tá olhando, tipo, o que que tá expectando aí? Tá, né? Tá bom, tá bom. Pelo visto, ele gosta de zoar, hein? Até hoje eu não expectei uma partida normal no Warzone, cara. Nenhuma, nenhuma. O Warzone solo é o lugar que tem os caras mais estranhos, mais diferentes tipos de playstyle. É absurdo, cara. É absurdo. Como assim, velho? Mano, na minha câmera ele não... Pensa que é meio bugado, né? O que que ele tá fazendo? Meu Deus do céu. Ai, ai. Ele deve tá achando que o carinha que morreu pra ele tá expectando. Ele tá dando uma de zoeirinho. E parou de novo. Aí sim. Tá, né? Tá com tanto hacker, mas tanto hacker, que simplesmente não dá pra diferenciar quem tá usando e quem não tá. Então, sei lá. Só vou assistir de boa aí. Meu Deus do céu. A estonou, né? Sempre. Cara, é stun, velho. Na moral, o stun tem que sair do... Oxi, cadê o cara? Como assim, velho? Mano, o cara tá invisível? Como assim, velho? Eu não vi ele em nenhum momento. Será que meu jogo que tá bugado? Deve tá bugado, não é possível. Meu Deus do céu. Como assim, velho? Como assim, cara? Mano, o que que eu tô assistindo? Meu Deus do céu. Warzone Solo é simplesmente uma obra de arte, cara. Meu Deus do céu. Que delícia. Na moral. Enomos o nome do cara. Que nome é esse dele? Enomos? Que que significa isso? O cara subindo no prédio mais alto que ele encontrou. Não tem nem o que ele fazer. Esse outro carinha provavelmente tá com o mesmo estilo de classe dele. A R com 3x. É. É. Eu não tô nem enxergando esse carinha que ele tá atirando. Não sei como ele consegue ver. Provavelmente deve estar jogando com um PC decente, né? Não, comecei a assistir Tokyo Revengers. Caraca, mano. Tá da hora, velho. Eu não sabia que ia ficar tão da horinha assim desse jeito. Ele tá me lembrando um ReZero, pra dizer a verdade. É, caraca. Eu pensei isso agora, mas... Mano, Tokyo Revengers é tipo um ReZero, só que não é ICK. Caraca. Pode escrever, mano. Mas gostei. Tô gostando da história. Pelo menos até agora. Eu não lembro que episódio eu tô. Devo tá no 7, 8, por aí. Acho o carinha brisando, velho. Como assim? Ah, era o da caçada, né? É, até agora todo mundo que eu expectei tá com bastante noção de jogo. É que eu tenho jogado por último, né? Quer dizer, eu tenho jogado Reburst. Será que conta o KD pra cá? Eu não sei. É o Wolves, né? Caraca, esse lobezinho aqui tá... Pra vocês que jogam mais Warzone, vocês sabem se conta, tipo, os pontos por minuto, etc? Cadê essas paradas da Reburst pra cá, pra Verdansk? Eu não sei. É, os caras tão tretando lá naquela casinha. Ele vai aproveitar pra pegar desprevenido. Ah, nossa. Nossa. Que que é isso que eu tô vendo? Que que é isso que eu tô vendo, mano? Na moral. Eu não sei nem dizer se ele que tá apinando tudo ou se o cara que tá desviando pra cacete. Mas é bem tryhard. É o Wolves também. Todo mundo tá bem tryhard nesse lobby aqui, cara. Meu Deus. Não quebrou nem escudo ainda. Maluquinho... Caraca. Mano. Mano. Velho. Cara, eu simplesmente não tô acreditando nessa partida, na moral. Olha quem é, velho. Olha quem é que matou ele, mano. James, que FPS, de volta, mano. Ele ganhou o Gulag e pegou o loadout. E tá aí desrespeitando todo mundo de novo. Essa, com certeza, é a partida mais desrespeitosa que eu já vi no Warzone. Na moral, mano. Os caras tão tirando demais. Tá. Mas aí vai como? Full cracudo? Rasgante? Tem um carinha aí em cima. Mano do céu, velho. Ele escondeu a lanterninha. É isso mesmo que ele tava fazendo? Ele escondeu a lanterninha pra não ficar aparecendo? Caraca. O maluco tá comando. Aí sim, velho. Tem quatro vivos só. Por enquanto ele tá na safe. Finalzinho tá bem tenso, mano. Ele não para quieto. Tem cinco caras expectando ele. Ele deve tá como? Opa. Ó. Brabo, brabo demais. Isso vai. A safe fechou longe da casinha que ele tá. E ele vai ter que correr lá pra lá. Esse lobby até agora todo mundo tava bem tryhard. Então eu não sei se os últimos caras vão ser tryhard também. Mas geralmente no final da partida, por incrível que pareça, sempre os gordinho verdinho. Ah, tá andando de carro aí. Eu já não sei. Tem um loadout na frente dele. Vai ignorar. Né. Eu não tenho nem o que dizer, mano. Marjorie em solo. Simplesmente. O maluco jogando bem pra caraco. Morre pra um carinha que tá paradaço. Até que ele tá com cinco kills. Mas é... Né. Tipo, visualmente assim, o skill dos dois não se compara. Mas o que importa é que esse daí tá vivo. Eu acho. Não sei. Ele contra o outro que é gordinho e verdinho também. Então vai. Dá pra ele ganhar. O maluco nem sabe onde que ele tá. É. E a partida acabou do jeito mais esbroxante possível, tá ligado? Ai, velho. Warzone em solo é bom demais, mano. Mas é isso, mano. Se vocês curtiram, quiserem deixar um like aí no vídeo, eu agradeço. Meu Deus, eu consegui perder a partida pro pior cara. O pior jogador do mundo, mano. Nossa senhora, velho. Tem que jogar melhor aí, mano. Tem, tem. Tem que jogar igual você, mano. Na real. Uhum. Joga bem. Tu faz live, mano? Sim, mano. Tá fazendo agora. Vou te dar um sub lá então, mano. Você joga muito. Um piruzinho e um FPS. Procura lá. Não, mas eu quero... Você é o Roger? O cara perde das. 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 O cara perde das.